Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fome do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Já fizemos meditação sobre o que nós chamávamos luminárias da humildade, luminárias de humildade. Meditamos sobre o exemplo de Nossa Senhora e o exemplo de São José. E agora vamos meditar sobre o terceiro exemplo, a humildade de São João Batista. Num dia ensolarado, Jesus, misturado a uma pequena aglomeração de povo, fazia fila à beira do rio Jordão. Por fim, chegou a sua vez e apresentou-se diante de João Batista e pediu-lhe que o batizasse nas águas do rio. João Batista abriu os olhos como pratos, deteve-se assombrado e, com gesto de se afastar, disse, Eu é que preciso de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe, Por ora, deixa. É assim que devemos cumprir toda a justiça, quer dizer, todo o plano de Deus. E João batizou-o. O batista tinha plena consciência de que Jesus era o Cristo, o Messias Salvador que todos os profetas haviam anunciado. E ele, João, o último dos profetas da antiga aliança, tinha a missão de preparar-lhe de maneira imediata o caminho. Antes do batismo de Jesus, João claramente havia ensinado, Eu vos batizo com água para a conversão. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno nem de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. De outra vez, apontando para Jesus que passava, João clamou, Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Aludindo com isso a profecia de Isaías sobre o Messias sofredor. Entregou-se porque quis. Maltratado, não abriu a boca qual Cordeiro levado ao matadouro. Quando alguns perguntaram a João Batista se ele era o Messias esperado, Cortou radicalmente a conversa. Eu não sou o Cristo. Eu sou a voz de quem clama no deserto. Enteritai o caminho para o Senhor. Ele era só o precursor. O que preparava o aparecimento do Salvador do mundo. A manifestação do Salvador do mundo. Quando Cristo começou a se manifestar publicamente, Anunciando que havia chegado o reino de Deus, João se retirou humilde e feliz. Missão cumprida. Não ficaram tão felizes como ele alguns dos seus seguidores. Tendo a notícia de que Jesus fora com seus discípulos para a terra da Judeia, E, permanecendo ali com eles batizava, Ficaram enciumados. E foram falar com João. A reação de João foi a de um verdadeiro homem de Deus, Cheio de humildade e de fé. Vós mesmos sois testemunhas, respondeu, Daquilo que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado à sua frente. Essa é a minha alegria, que agora é completa. Convém que ele cresça e eu diminua. Com que transparência e com que clareza nós Contemplamos a humildade de João. Que bonita é a alegria De quem se entregou por inteiro A uma missão divina Sem procurar louvores, Sem querer o reconhecimento Nem a admiração de ninguém. E sem, menos ainda, Atribuir-se méritos que não lhe correspondiam. Ele só desejava cumprir a vontade de Deus, Preparar o caminho para Cristo. Então, que grande alegria não foi a dele Quando viu a obra de Cristo se iniciando e crescendo. Uma alegria completa, dizia, Que tem como símbolo A beleza da estrela d'Alva Que anuncia o dia E se apaga quando aparece o sol. Quantas dessas alegrias nós temos agora Ou já tivemos? Isto é, Alegrias puras, desprendidas, humildes Que nos fazem sentir felizes Pelo bem e o sucesso dos outros. Mesmo que por isso eles passem a nossa frente. Penso, por exemplo, nos mestres, Dirigentes, chefes, gerentes, Empreendedores Que ficam ciumentos com o progresso Dos seus subordinados Temendo que lhes façam sombra. Não será que em vez disso A nós nos domina a inveja? A tristeza que nos leva a comparar-nos A temer e denegrir os que nos superam Ou seja, a tristeza causada por um bem alheio Que é a definição exata da inveja A propósito disso Mais de um que já disse Que neste nosso tempo As redes sociais Para além dos benefícios de informação Relacionamento Trabalho e cultura que nos trazem Acendem Uma perigosa fogueira das vaidades Para usar o título de um livro de Tom Wolfe Uma fogueira de vaidades que crescem como espuma Uma fogueira de invejas Que acaba com muitas alegrias simples E com belas amizades E que deixa um bom número de pessoas Sempre se comparando com as outras Com o azedume da frustração Deprimidas E até mesmo Com o ódio girado pela inveja Peçamos em João Batista Que nos alcance A graça da humildade Que apeça a Deus Para nós Essa humildade Que o fazia Alegrar-se Com a fama crescente de Jesus Sem sentir Nem o menor toque De ciumeira Outra lição Preciosa De João Batista Já o citávamos Convém que ele cresça E ele diminua Todo o progresso espiritual Do cristão Se resume nesta frase Lembremos que Deus É amor E que o Espírito Santo Ou melhor Que pelo Espírito Santo Que é o amor divino O amor que nos santifica Derramado nos nossos corações O nosso amadurecimento Repito Graças A ação do Espírito Santo Consiste em progredir No amor Como escreveu São Paulo Isto dá-se Se lhe abrimos espaço Na alma Desocupando-a Do domínio Orguloso Do eu A santificação É o processo Do amor Que cresce Com a graça De Deus Ao mesmo tempo Em que o egocentrismo Vai diminuindo Como se nota O amadurecimento No amor Pelo crescimento Desses brotos De amor Que são As virtudes O amor Faz crescer A fé A confiança Dá vida E vigor A fortaleza Para lutar Contra as más inclinações E tenacidade Para perseverar Dá vitalidade A caridade A dedicação Ao próximo Proporciona Garbo E coragem Para carregar A cruz Com paz E até Com alegria Quando percebemos Que o nosso Eu Grita demais Eu quero Eu não gosto Eu não posso É demais Para mim Tenho o direito Não me incomodem Etc Isso significa Que Deus Diminuiu Em nós Ao passo Que o egoísmo Cresceu demais Peçamos Ao Espírito Santo O amor Que nos falta Um amor Como o de João Batista Que queria fazer Da sua vida Um espaço De serviço Totalmente aberto Aberto Ao amor a Deus E ao próximo Aberto Amém Por favor Vem Seja No